Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é minha casa, minha fortaleza. Como vou protegê-la? Agora mesmo, então se liga aí. Vamos lá, aqui eu vou te apresentar 5 medidas específicas para gerar a proteção do seu lar, ok? Tem algumas que eu vou fazer as paudos ali, algumas brechas aqui, pode dar pontos em algumas coisas, mas é muito importante que você entenda. Primeiro fato que você tem que entender, se a sua casa é a sua fortaleza, qualquer pessoa que entre na sua casa sem ser convidada é um inimigo. Você não pode tratar isso como uma pessoa que se equivocou, porque não é, está ali para fazer o mal, tá? Seja roubar um bem material seu ou te matar, você tem que enxergar esse porém. Uma vez que você tenha enxergado esse porém, a gente pode já citar aqui as 5 medidas. A primeira delas, vamos pensar o seguinte, se a minha casa é a minha fortaleza, então a primeira coisa que eu tenho que ter que gere uma dificuldade para o meu inimigo é muros altos. Tenha muros que tem um difícil acesso, ok? Com portões ali, que até é recomendado que sejam portões em que eu tenha a visibilidade do que está lá fora. Então aquele portão que é vazado, que quem está lá fora vê aqui dentro e quem está aqui dentro vê lá fora. Ah, por que não pode ser todo fechado? Porque no mesmo jeito que ele não me vê lá de fora, eu também não vejo o que está lá fora. Então tem esse porém. Porém, com a terceira medida que eu apresentar aqui, talvez você ainda queira usar um portão fechado, ok? Mas vamos pensar nisso aí. Você está com portões ali, altos ali, muros altos. Você ainda pode colocar ainda no seu muro a famosa cerca elétrica ou uma cerca cortante, que vai dificultar ainda mais a vida do bandido, tá? Mas, pô, mas só a cerca elétrica, a cerca cortante que é bom? Não, até o velho e conhecido caco de vidro já vai dar uma dificultada na vida do vagabundo, ok? Continuando, vamos lá. Como eu falei, já falei várias vezes aqui em alguns vídeos, você tem que ser, tem sempre o plano B. Ele aburlou a sua cerca elétrica, aburlou a sua cerca cortante, arrumou um jeito de passar pelo muro com caco de vidro. Ele caiu na sua propriedade, a partir daquele momento, ele é seu inimigo. Então, você tem que ter uma segunda alternativa para bloquear esse inimigo, que é onde entra o quê? O cão de guarda, tá? Nesse quesito, você tem que entender que o cão de guarda, ele é dividido de duas maneiras simples. Existe a guarda de alerta e existe a guarda ofensiva. A guarda de alerta é o que a maioria dos cães fazem nas casas, fica dando sinal para o morador, volta, chega alguém aí, é com latidos exorbitantes. E, às vezes, até o vira-latinha pode ser um bom cão de guarda, por dar muito sinal. E tem vira-latinha que até ataca, mas tem vira-latinha que não ataca. Tá? Tem isso, porém. Mas, quando a gente fala de guarda ofensiva, aí que é o guarda que vai gerar o ataque, pode até dar sinal, mas que gera ataque. A gente tem raças que foram desenvolvidas para esse fim. Ok? E aqui eu vou citar algumas que eu acho que são perfeitas para esse fim. Ok? E a gente tem aqui o famoso Rottweiler, pastor alemão, pastor belga de Marinoá, Doberman. Ok? O fila brasileiro. A gente tem aqui presa, canário, canicouro, o mastiff inglês. Ok? Que são cães ali que podem gerar guarda. Tá? Existem outras raças que também fazem uma bela de uma guarda. Tá? Além, como eu falei aqui, por exemplo, tem o boxer também. Ok? Aqui são os cães de médio para grande porte. Eu citei essas aqui porque são raças que eu sei que eu consigo encontrar aqui no meu estado e até na minha região. Tá? Você vai ver aí. Na sua região talvez você encontre também. Não adianta aqui, por exemplo, eu trazer, por exemplo, falar aqui com vocês, do pastor do Calcaso, que é um cão russo, que é um cão russo, de guarda, porque ele tá na Rússia. Ou o pastor da Anatólia, que é o cangal, que tá lá, que é o cão de guarda turco. Tá lá. Não adianta. Tem que ser cães mais assim que estão aqui no Brasil, aqui mesmo, que são fáceis de encontrar. Ok? O camarada passou do portão, passou do seu cão. Ô, rapaz, o pai passou do meu cão, envenenou meu cão, aí passou do meu cão. Aí entra a câmera de vigilância, que é onde eu falei com você, que às vezes você vai querer ter um portão todo fechado, mas o seu cão de guarda ouve um barulho, já começou a dar o sinal, você vai lá na câmera lá e já vê lá no monitor quem que tá lá fora, por exemplo, quem tá tentando entrar na sua casa. Ok? Isso é muito importante. Muito importante. Porque você vai qualificar a sua guarda com isso. Opa, meu cão de guarda, deu sinal, deixa eu lá ver na câmera, beleza. Hum, meu cão não tá dando sinal, ouvi um barulho, meu cão não tá dando sinal, talvez ele foi envenenado, tá chovendo na câmera, beleza. Aí, nesse quesito, você tá qualificando uma segurança a mais pra sua casa. Ah, instrutor, beleza, eu vi o bandido. Ele passou pela seca, passou pelo meu cão, eu vi ele lá. O próximo passo que você vai ter pra atrasar esse cara de adentrar a sua residência, são grades nas janelas e trancas reforçadas, tá? Porque isso gera impacto de barulho. Por exemplo, seu cão de guarda tá preso na sua casa. Você prendeu seu cão de guarda. Aí você prendeu ele lá e prendeu ele e tal, e aí o bandido aproveitou disso e entrou. O barulho que ele vai ouvir ao quebrar lá, a grade, ou tentar quebrar a grade, te acorda e você consegue ligar pra polícia, se preparar, enfim. Mas, como essa é a quarta medida, como última medida, o que que acontece? Aí que a gente separa os leões dos homens, os leões dos meninos. Que a última medida, a quinta medida, é você. Se ele passou da cerca, passou do cão, passou, você viu ele na câmara, ele arrebentou a grade da janela ou a tranca da porta e entrou na residência, é você. Aí é você contra ele. Aí eu reforço, você precisa de um treinamento visando ao realismo urbano, certo? E aqui, não vou aqui ficar falando com você. Ah, faça isso, faça aquilo, faça... Não. Logicamente, toda arte marcial que preservou o seu lado de defesa pessoal é funcional. Aqui no canal nós trouxemos uma metodologia que nós desenvolvemos que é o TSM. Ok? Que é a Tática de Sobrevivência Militar, que é um recurso usado por meio de técnicas militares para sobrevivência no meio urbano, não importando como. em que ele combina técnicas de Silat, Kali, Taekwondo, próprio Krav Maga, o Inchum, com mais diretrizes ali visando a segurança e a proteção pessoal que ele trouxe ali. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois contando toda a origem do TSM, as artes que o circundam. Ok? Mais um mais. Se esse vídeo não for você, deixa o seu like, cara. Se inscreve nesse canal e ativa esse sininho para não perder mais um vídeo. Entendeu? Entendeu? Então, fica ligado para os próximos vídeos, ok? Como eu costumo dizer, tamo junto! TSM. 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 TSM.